Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha o que diz essa questão. Qual é o número de mols em 250 gramas de fosfato de cálcio? A massa molar do fosfato de cálcio é de 310 gramas para cada mol. Bom, para a gente começar essa questão a gente pode fazer ela com uma regra de três. Posso dizer o seguinte, se eu tenho 310 gramas de fosfato de cálcio, o fosfato de cálcio ele tem como fórmula Ca3PO42, tá? Essa daqui é a fórmula molecular dele. Caso você não saiba, a fórmula também não tem problema para essa questão, porque a questão já passou a massa molar, né? Que seria a única coisa que obrigatoriamente você precisaria saber saber da fórmula e com o valor da massa molar você já conseguiria fazer essa questão. Você pode escrever 310 gramas de fosfato de cálcio ou coloca a fórmula assim, tá? Com 310 gramas você vai ter 1 mol de fosfato de cálcio. Então você tem 1 mol de Ca3PO42. Agora, se você tiver 250 gramas, que é a massa que a questão passou, com 250 gramas de fosfato de cálcio, qual vai ser o número de mols que você vai ter de fosfato de cálcio? Para descobrir esse número de mols, você vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada, onde o x vai multiplicar por 310, vai ser x vezes 310, e o 250 vai multiplicar pelo número 1. Aí você vai colocar o sinal de igual e vai fazer a outra multiplicação entre 250 vezes 1. x vezes 310 vai dar 310 vezes x. 250 vezes 1 vai ser igual a 250. Agora você vai pegar o 310 que está multiplicando pelo x e vai passar ele dividindo por outro lado da equação. Assim você vai ter x é igual a 0,8 mol de fosfato de cálcio. Ca3PO42. E é isso. Encontramos aqui o número de mols que a gente estava procurando. Era só isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual é o número de mols em 250 gramas de fosfato de cálcio? É, o número de mols que nós temos em 250 gramas era o x. O x que encontramos é 0,8 mols. Então terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e espero que você tenha compreendido passo a passo na resolução desta questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau!